Zacarias, capítulo 6 Tive mais uma visão Vi dois montes feitos de bronze e do meio deles Estavam saindo quatro carros de guerra O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos O segundo por cavalos pretos O terceiro por cavalos brancos E o quarto por cavalos baios Perguntei ao anjo Meu senhor, o que são estes carros de guerra? São os quatro ventos Que estão saindo da presença do senhor do mundo inteiro O carro puxado pelos cavalos pretos Vai para a Babilônia, a terra do norte O carro puxado pelos cavalos brancos Vai para a terra do oeste E o carro puxado pelos cavalos baios Vai para a terra do sul Os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro Então o anjo ordenou Vão e corram pelo mundo inteiro E eles fizeram isso Aí o anjo me chamou e disse Os cavalos que foram para a terra do norte Vão fazer parar a ira do senhor contra aquele país O senhor Deus falou comigo Ele disse Vá receber as ofertas feitas por Eudai, Tobias e Gedaías Que voltaram do cativeiro na Babilônia Depois Vá logo até a casa de Josias Filho de Sofonias Com a prata e o ouro que você tiver recebido E faça uma coroa Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué Filho de Josadaque E diga a ele Que o senhor todo poderoso Promete o seguinte O homem chamado de Ramo Novo Brotará das suas próprias raízes E construirá de novo o templo do senhor É ele que vai reconstruir o templo E receber as honrarias que pertencem a um rei Ele vai sentar no seu trono e reinar Um sacerdote se sentará no seu próprio trono E haverá uma paz perfeita Entre o Ramo Novo e esse sacerdote Mas depois a coroa será colocada no templo do senhor Em memória de Odai De Tobias De Gedaías E de Josias Filho de Sofonias Pessoas que moram longe de Jerusalém Virão ajudar A construir de novo o templo do senhor Aí vocês saberão que o senhor todo poderoso Me enviou a vocês Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração As leis do senhor O Deus de vocês O Deus de vocês Amém.